E moradores da Crimea gravaram o momento em que um jato de guerra pega fogo e cai no mar. Segundo Moscou, o piloto conseguiu se ajetar e sobreviveu. A gente está vendo aí o momento exato que esse avião começa a cair. O país nega que a aeronave tenha sido abatida por ucranianos e fala em um incêndio sem citar as causas.